Muito bem, agora Flamengo é o assunto. Será que Gabigol, bebê, vai finalmente renovar? Um assunto que estava esquecido, deixado de lado, ganhou esse aquecimento com a chegada do Felipe Luiz, que, aliás, deixou o ambiente mais leve, mais tranquilo, calmo, começou bem, já são duas vitórias em competições de três. Dois jogos e duas vitórias, nenhum gol sofrido. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir roubar a bola e vamos correr riscos, porque eu assumo. É uma escolha minha. Eu acredito que para ser campeão tem que ser um time que está preparado para tudo. Para jogar curto, se tiver que jogar longa, se tiver que pressionar, se tiver que sofrer em bloco baixo, tem que ser o melhor em todas as facetas. Então, a partir disso, com esse elenco que tem, eu acredito que pode ser feito. O novo treinador tem pela frente uma data FIFA para administrar. Sete jogadores foram convocados para as eliminatórias. Os brasileiros Gerson e Fabrício Bruno, o equatoriano Plata, o chileno Eric Pulgar e os uruguaios Varela, Arrascaeta e Dela Cruz. O restante do elenco rubro-negro ganhou dois dias de folga. Só volta a treinar amanhã. É importante, muito importante os jogadores agora descansarem a cabeça. Se eu não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga. E se dedicando muito e viajando e dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. E depois nós vamos ter tempo para poder aí ter praticamente 10 dias de treino para poder colocar esses ajustes, esses detalhes finos, porque também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos, não. Felipe vai ter esse tempo para trabalhar. O próximo jogo é só no dia 17 contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão. E apesar de estar a 9 pontos do líder Botafogo no campeonato, nada de jogar a toalha, viu? Eu somente penso no Fluminense, a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podamos fazer um final de campeonato excepcional. O técnico deve fazer mudanças. Até porque dois dias antes do Clássico, as seleções estarão em campo. Vai ser preciso ficar ligado na minutagem e também no tempo de viagem de cada jogador convocado. Para aí sim, tomar uma decisão. Na sequência, ainda tem disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil com o Corinthians, em São Paulo. Nesse duelo, uma pequena vantagem. No Rio, o Flá venceu por 1 a 0. Quem está acostumado com jogos grandes desse nível é Gabigol. O atacante vem recuperando a confiança e também o espaço no time sob o comando do ex-lateral esquerdo. Na vitória diante do Bahia, em Salvador, ele completou 300 jogos com a camisa rubro-negra. Hoje eu faço 300 jogos com a camisa do Flamengo. Isso para mim é muito especial, principalmente com vocês. E eu sei, vocês sabem, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória no Flamengo aumenta tudo. A expectativa, a moral, a salaria no final de semana. Com o contrato só até o fim desse ano e ainda com o futuro incerto, Filipe Luiz pode ser determinante para Gabigol dar a volta por cima, reconquistar parte da torcida e da diretoria. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, o vice-presidente de futebol Marcos Braz indicou que ainda é possível um acordo de renovação. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com o Filipe Luiz agora, com o Filipe Luiz, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. A mudança de discurso é radical. E aí, futebol. O futebol, a necessidade, a circunstância, tudo vai levando para novas decisões e até para reencontros, como é o caso do Flamengo com o Gabigol. Vamos lá, Loirão. Quando assumiu o Filipe Luiz, a princípio, antes da apresentação dele oficial, todo mundo falava de um treinador interino, que o Flamengo buscaria um outro treinador. Aí, na apresentação, o Marcos falou, até final de 25, confirmou o Filipe Luiz como treinador. E aí, a gente falou assim, poxa, ele pode recuperar o Gabigol, porque conhece o Gabigol e tudo mais. É o que está acontecendo. Para mim, nenhum clube pode renovar contrato por gratidão com nenhum jogador, independentemente de qual seja o jogador e o que ele fez pelo clube. Eu acho que é um erro você renovar um contrato com um jogador só por gratidão. Ele tem que performar, ele tem que jogar, tem que representar. E o grande problema do Flamengo com o Gabigol, eu acho que é tempo de contrato e a questão financeira. Se tanto o clube quanto os jogadores, eles chegarem em um denominador comum em relação a tempo de contrato e a questão financeira, não tem por que o Gabigol não continuar no Flamengo. É, agora a questão toda é que nós aqui, quando demos a prévia para o jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, colocamos o Plata como titular, não colocamos o Gabigol. Ninguém imaginava que ele já sairia como titular e ele foi titular. Uma escolha bancada pelo Felipe Luiz, que conhece o Gabigol melhor que a maioria, foi companheiro, colega de trabalho por muitos anos, viu o Gabigol no auge e sabe também os caminhos para que ele também demonstre mais um futebol atrativo, porque o Gabigol precisa fazer gols, precisa voltar a confiança. Teve uma chance muito clara, ele e o Gerson tiveram contra o Bahia e desperdiçaram, mas mesmo assim a gente vê que o ambiente é outro e até agora parece bem favorável ao Gabigol. E aquele jogo contra o Corinthians, aquele calcanhar também, que o Hugo fez uma grande defesa, que foi o jogo dele, então assim, o Felipe Luiz falou da questão de confiança, resgatar a confiança e também o ritmo de jogo, isso só consegue jogando, tendo sequência que o Felipe Luiz está dando para o Gabigol. Agora falar de bola rolando e bola que rola. A verdade sobre Diego Ribas na comissão técnica de Felipe Luiz. Maior ídolo da história do clube, Arthur Antunes Coimbra, Zico sai em defesa de Gabigol e diz que problema era com o Tite. Caso vença as eleições, Luiz Eduardo Batista, o BAP, não garante permanência de Felipe Luiz em 2025. Essas e outras a partir de agora. O assunto do momento, ex-jogadores do Flamengo na comissão técnica de Felipe Luiz, o que é verdade? Pode acontecer? O Felipe fez algum tipo de convite? Muita gente me perguntando nas redes. Bom, vamos lá. O Felipe vem recebendo elogios do torcedor, o carinho de ex-companheiros, desde que assumiu o comando técnico do elenco principal. Aproveitando a folga, já que todos tiveram aí três dias de folga depois da vitória diante do Bahia, 2x0 na Arena Fonte Nova, o técnico reencontrou alguns ex-jogadores, inclusive um que é muito amigo, o Diego Ribas, ex-meia e capitão do Flamengo. E aí por meio das redes sociais, o novo treinador do Mengão compartilhou uma foto no qual aparece ao lado do ex-meia. E aí na legenda o Felipe Luiz colocou assim, entre aspas, Diego Ribas. E o Diego repostou essa foto e comentou assim, Filipinho, o respeito, o carinho, o amor entre os dois é mútuo, né? E assim que Felipe Luiz foi anunciado como técnico do Flamengo, o próprio Diego Ribas gravou um vídeo apoiando, dizendo que o Felipe estava pronto, que o Felipe é muito inteligente, vem se preparando para isso há bastante tempo. Acontece, gente, que o Diego Ribas, depois que pendurou as chuteiras, ele tem uma profissão. Ele é comentarista do Grupo Globo, ele comenta vários jogos, não só do Flamengo, jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores da América, enfim. E não teve um convite. Eles apenas se encontraram num dia de folga, rolou lá aquela resenha, falaram de antigamente. A torcida que coloca isso, seria bacana, seria uma boa, se o Diego Ribas fizesse parte da comissão técnica. Outros jogadores também foram citados, desde que o Felipe assumiu, o Rafinha, assim que ele pendurou as chuteiras, o próprio Diego Alves, que eles fechavam muito, desde 2019. Eram os mais experientes ali, daquele time multicampeão. A torcida coloca isso aí como meta, mas por enquanto, hoje, 8 de outubro, não existe nada. Nem com o Diego Ribas, nem com o Rafinha, nem com o Diego Alves. O Felipe tem os seus auxiliares, que são homens de confiança, que começaram com ele no Sub-17 do Flamengo, conquistaram o título, depois migraram para o Sub-20, conquistaram o Mundial da categoria, e agora estão nos profissionais do Flamengo. Então, cada treinador tem aí os seus profissionais, os seus auxiliares, membros do scout, enfim, preparadores, e o Felipe tem aí os caras na comissão técnica. Agora, o que seria uma boa, o Niro útil, o agradável, o Diego Ribas, de repente, ali num relacionamento com os jogadores e a diretoria, um cara motivacional, o Diego é um cara que dá palestras ao redor do Brasil, falando da sua vida, falando do futebol, de altos e baixos, de perseverança, de confiança, enfim, o Diego seria aí um cara ideal ali, um cara de grupo para trabalhar fora das quatro linhas com o Felipe Luiz. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Queria ver o Diego Ribas ali como uma espécie de auxiliar ou uma espécie de líder para fazer essa gestão de grupo junto com o Felipe Luiz, colocar mais uma experiência, o Diego que atuou com muitos jogadores do Flamengo que estão ali. Deixa aí nos comentários, mas repito, não tem nada. Pode ser que tenha amanhã ou para a comissão técnica do ano que vem, do Felipe, pode. Mas por enquanto está dando certo, né gente? Dois jogos, duas vitórias, a gente já vê aí uma mudança significativa no time do Flamengo. Pode até ser empenho dos jogadores, de vamos jogar pelo Felipe, vamos jogar pela gente, vamos jogar pela torcida, vamos dar uma reviravolta, vamos vencer, 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 aquele discurso ganha, 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 do Felipe no vestiário que vocês acompanharam aqui ontem, está lá na Flamengo TV, canal oficial do clube, pode ser tudo isso? Pode. Então vamos dar tempo ao tempo. Eu falei aqui de 2025, que o Felipe de repente pode ter uma outra comissão, se for bem até lá, claro, ele está sendo aí avaliado. Aliás, para essa diretoria, Landim, Braz, Spindle, ele fica até dezembro de 2025, mas a gente sabe como é que é o Flamengo, né? Se a torcida entender que o Felipe chega até dezembro, dá esse respaldo para ele fazer o seu trabalho, e aí lá no início do ano que vem ele participe de uma pré-temporada com o elenco, chegue reforços e tudo mais, ele qualifique ainda mais a sua comissão técnica, até mesmo com os jogadores ou profissionais que estão aí no mercado, tudo bem. Mas ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe se essa diretoria será reeleita. O candidato do presidente Rodolfo Landim é o Rodrigo Dunsch, mas temos outros candidatos, temos aí o Maurício Gomes de Matos, que está aí com bandeira de melo, temos o Valinho Vasconcelos, que participou aí desse time lá no início, em 2013, temos aí o Peruano, que todo ano concorre, temos aí o BAP, Luiz Eduardo Batista, que é um candidato que fazia parte da turma, mas rompeu em um período e agora é candidato da oposição e por falar em BAP, ele que participou ontem de uma live com o jornalista Venecaza Grande, essa live viralizou, o BAP é um cara muito polêmico, e ele fala algumas coisas que desagradam a torcida, já falou aí sobre estádio, já falou aí sobre a compra de um clube na Europa, falou diversos assuntos, ele está em campanha e agora falou sobre o Felipe Luiz, que disse que vai mudar muita coisa se ele for eleito presidente e o contrato longo com o treinador até o fim de 2025 irritou aí Luiz Eduardo Batista, é o BAP, que concorre ao cargo de presidente do Mengão para o treino em 2025, 2026, 2027, e aí muitos torcedores ficaram na bronca com essa fala do BAP, a fala dele foi essa daqui, vamos perguntar para o torcedor se ele acha que é razoável quem está saindo em final de mandato, que está indo para o 11º técnico, sabe que o mandato acaba em 31 de dezembro, assina um contrato até o final de 2025, acho que é uma temeridade, um desrespeito à instituição, ao torcedor e acima de tudo a um profissional querido e importante como é o Felipe Luiz, isso é inaceitável, pegue o caso do Cruzeiro que contratou o Diniz consagrado, campeão da Libertadores e assinou até o final do ano e lá não vai ter troca de comando, eles vão analisar a relação e depois ver como fica, disse BAP, finalizando, o Flamengo que tem errado constantemente com treinadores, já que o processo de escolha não é técnico, é opinativo, expõe o profissional, esse tipo de atitude eu pretendo alterar no estatuto do clube, olha aí o BAP dizendo que vai mexer, mudar o estatuto do clube, caso eleito, para que o presidente não possa usar o clube como se fosse dele, o problema é que o Flamengo elege um presidente e o cidadão age como um rei, como se não houvesse amanhã, vamos mudar isso, respeito demais o Felipe Luiz, torço para que ele dê muito certo, mas vamos ter uma conversa olhando para frente, não vai passar por um revanchismo político, mas essa decisão, como tantas outras, comprometem de forma dramática as projeções financeiras do clube, acrescentou o candidato. Essa fala do BAP é uma fala muito forte, dizendo que vai mudar o estatuto, inclusive, e que não garante a permanência do Felipe Luiz, olha, eu acho que o BAP ele está se precipitando, porque, vejamos, se o Felipe Luiz for campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, pegou agora o bonde andando, já mudou o futebol, Flamengo começar a evoluir, jogar bem, começar a disputar o Campeonato Brasileiro, ter aí uma virada de chave na competição nacional, o Tite que já tinha abandonado o Campeonato Brasileiro, essa aqui é a verdade. E aí, esses jogadores começaram a jogar, Felipe Luiz começar a se dar bem. Como é que o BAP fala que não garante o treinador para o ano que vem se não sabe o dia de amanhã, não sabe o final do filme? A gente não chegou em dezembro ainda, então eu achei uma fala precipitada do BAP, candidato da oposição que está aí tentando angariar votos, e a torcida ficou na bronca aí, porque o torcedor está gostando desse início do Felipe Luiz, é claro que o mais pessimista ainda fica com o pé atrás, mas já são dois jogos, duas vitórias, e o time melhorou consideravelmente. A gente está vendo coisas que não vinha com o Tite em um ano de trabalho. Então eu achei que a fala do BAP foi um pouco precipitada de não garantir o treinador para 2025, porque se o Felipe Luiz ganha a Copa do Brasil, for bem no brasileiro, é que conquiste o título, mas briga até o final, a diferença fica de um, dois pontos lá na última rodada, e aí o torcedor vai ver que o time brigou, lutou até o fim, que se ele tivesse chegado antes, poderia ter evitado um resultado pior na competição nacional, e aí como é que ele fala que ele não garante o técnico para 2025, como é que ele, se ele eleito, for eleito, chegar e demitir o Felipe Luiz, o Felipe Luiz tendo feito um bom trabalho nessa reta final de temporada, quer dizer, não fica legal aí num contexto, num conjunto da obra, então eu achei que o BAP pegou mal nessa questão aí. E você, torcedor, deixa aí nos comentários, você concorda com o BAP, tem que mudar tudo no estatuto e o Felipe Luiz não tem permanência garantida no ano que vem? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, o maior ídolo da história do clube, Zico, saiu em defesa de Gabigol e minimizou polêmicas envolvendo o atacante na temporada. Em entrevista ao Metrópolis, o Galinho também comentou sobre a relação do atleta com o ex-técnico Tite e o Zico disse acho que o problema do Gabigol era só com o Tite entre eles. Então, acho que foi muito chato ele subir no trielétrico para respeitar o técnico que estava no comando da seleção brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa de outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais. Zico revelou uma conversa que teve em particular com o Gabriel onde aconselhou que o Camisa 99 sobre como atuar no Flamengo. O veterano afirmou que quer ver o centroavante mais próximo do gol do adversário nas próximas semanas. E aí o Zico disse a oportunidade que está acontecendo e é perceptível que a presença de Gabigol dentro do campo incomoda os adversários. Eu o pedi para não se preocupar em armar jogadas e sair da área. Ele é bom perto do gol só depende dele. E aí, torcedor? Concorda com o Zico? O Zico saiu em defesa do Gabigol mas deu aquele puxão de orelha. Gabigol, joga dentro da área incomodando os zagueiros. Não sai para armar jogada não. Para armar jogada já tem o Arrascaeta tem aí o Delacruz tem o Gerson tem o Bruno Henrique fica na área como centroavante ali incomodando você vai voltar a ser decisivo vai voltar a ser o Gabigol. E pelo que eu estou vendo nesses dois jogos aí que ele foi titular com o Felipe Luiz ele já jogou mais próximo da área mordendo ali o adversário teve chance de fazer gols aí nos últimos jogos fez um gol foi anulado na minha opinião ele estava em posição legal mesma linha e aí tiraram o gol dele contra o Corinthians contra o Bahia ele teve 3, 4 oportunidades quase marcou foi muito elogiado pelo Felipe Luiz Felipe disse que ele correspondeu fez o que ele pediu dentro de campo a parte tática enfim então é isso gente a gente torce aí para o Gabigol dar a volta por cima e o Zico aí o maior ídolo em defesa do atacante Camisa 99 falando aí inclusive do episódio do Tri Elétrico que ficou marcado durante a passagem do Tite a gente sabia que tinha alguma coisa a gente sabia que o Tite não gostava do Gabigol não colocava ele em campo enfim e aí tivemos toda essa temporada quer dizer até da metade para o final tem o Felipe Luiz mas do início até a metade não deu certo não é Tite pois é bom